Uma confusão com o argentino, jamais a gente pode ficar de fora, tem que ajudar os companheiros. Eu sou o batedor oficial, estou de fora, infelizmente, mas entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. O chato só evita a saída, mas o pão de São Paulo retoma, zagueirão Luiz Eduardo, buscou a jogada com o Ganso, deixou passar, Ben Sobiano, olha a chegada com a batida, Cássio, Ben Sobiano no rebate. Gol do São Paulo, Luiz Fabiano. Gol do Renato Augusto, o Reinaldo já deu para o Michel, devolveu para o Reinaldo chegar cruzando de primeira, deu para trás Souza, se antecipa, Hudson de primeira, furou Luiz Fabiano, dominou, bateou! Gol do Renato Augusto, ele do Carasco, é do São Paulo, no Moro Pim! Luiz Fabiano, na chute do gol! Vão! 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 Luís Baiano! Luís São Paulo! Vão! Vão! Anniashhh! Vão! Tchau, tchau. Lá vem Douglas, boa bola para o Fabons, livre, livre para trás, gol dele, Luiz Fabiano. Olha a bola para a área, chute e para o gol. Gol! Luiz Fabiano para São Paulo. Tchau, tchau. São Paulo vem com o Michael da direita para a mão de Iranda. Tocou para o Luiz Fabiano, entrou em pão, batei, que golaço! Gol! 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 O Jantzão está na bola, lá vem com o jogador, segura a trave, Fabiano! GOOOOOOOL do São Paulo! Luiz Fabiano!